Qual o jogador que é indispensável no seu time? Aquele cara que se ele não jogar, se ele for vendido ou estiver machucado, tu já sabe que vai dar ruim. Bora ver o jogador mais importante de cada clube do Brasileirão agora. Então vambora, matchmaster, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Estamos quase completando só o nosso segundo mês de canal. A gente está só começando e a sua inscrição é muito, muito, muito importante. Assim como a sua curtida nesse vídeo, para que o nosso time fique cada vez mais forte. Então seja muito bem-vindo ao torcedorismo. É jogo rápido para não ter enrolação. Se você discordar de algum jogador, eu quero saber sua opinião aí nos comentários, porque eu me amarro em trocar essas ideias com vocês, beleza? Vamos fazer aqui por regiões do país, começando ali pelos times da região sul. Vamos de Grêmio para começar. E aqui no Grêmio eu pensei bem, tem o Pepe, que está jogando muito bem ali no meio do Grêmio. Logicamente tem o Soares, que entrou na minha seleção de início de campeonato ali. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card também para você ver depois desse. Mas aqui no Grêmio eu decidi escolher o Bitelo, meia de 23 anos, que tem feito de tudo. Gols, assistências, desarma muito bem ali no meio, intercepta várias bolas, acerta ótimos passes. Foi até eleito o craque do último gauchão. Então, para mim, se o Bitelo não jogar, ele que é o motor do Grêmio, o Grêmio vai dar uma rateada se ele não jogar. E aí a coisa se complica. Passando agora para o rival eterno do Grêmio, o Internacional de Porto Alegre. O time do Inter não passa por um bom momento. Assim como esse jogador, que eu vou escolher também, não está no seu auge na temporada. Mas ainda assim, eu acho que sem ele, o Inter tem as suas chances de vitória muito reduzidas. E eu estou falando do Alain Patrick. É um meia de muita habilidade, dá muitas assistências e também tem contribuído com alguns gols. Faz o time do Inter jogar. Então, Alain Patrick. Ainda no Sul, a gente tem o Coritiba. E no Coxa, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é difícil escolher um destaque individual. O time, como todo mundo ali, o time não anda legal. Mas eu vou escolher o Nathanael, o lateral direito do Coxa, que tem sido um dos destaques, tanto ofensivamente quanto defensivamente, do time. É um dos líderes em desarmes do Campeonato Brasileiro. Ele está atrás só do Marlon, do Cruzeiro e do Rubens. Lateral do Galo também. No Furacão, ainda no Sul, Atlético Paranaense, a gente já tem mais opções ali para escolher. Mas eu acho que aqui vai ser unânime, para mim, é o Vitor Roque, o centroavante de 18 anos do Furacão. O jogador mais perigoso do time. Quando ele não joga, já pode cravar que vai ser duro de depender dos gols do Pablo ou ali do Canubio, né? Ou talvez um meia que faça o gol. Mas o Vitor Roque é o mais importante do Atlético Paranaense. A gente terminou a região Sul. Bora passar agora lá para cima. Bora para o Nordeste. A gente tem o Bahia. E a torcida do Bahia... Cara, a torcida do Bahia, comenta aí, porque nessa eu fiquei na dúvida. Mas eu resolvi escolher o Biel. Vocês, tricolores baianos, já sabem que eu, que sou tricolor carioca, tenho um certo ranço ali do Biel, né? Que ele foi revelado no Fluminense. Enfim, tem alguns problemas com ele aí. Mas eu sou obrigado a reconhecer que ele vem jogando muito bem no Bahia. E, na minha opinião, quando ele não joga, o time perde muito poder ofensivo. Ele dá muita alternativa ali para o time do Bahia. Não é pouco, não, tá? E, por isso, ganhou esse posto de indispensável para mim no time atual do Bahia. Comentem aí se vocês discordam, tá? O Fortaleza agora, Leandro Pissi, tá com um ótimo time. E, como indispensável, eu vou escolher o Moisés. O cara é, simplesmente, o atacante mais agudo do Leão. Ele é o que leva mais perigo ao adversário. Junto ali, talvez, com o Caleb, que tem jogado pela direita, pela ponta direita do Fortaleza. Mas, a gente já viu que quando o Moisés não joga, ele se machucou contra o Corinthians no Brasileirão. E aí, a situação ofensiva do Fortaleza complicou. Depois, ele ficou três jogos fora e foram três jogos sem marcar gols nesse período. Então, eu vou de Moisés pela importância que ele tem na parte ofensiva do time, tá bom? A gente passa agora para o centro-oeste do nosso país. E, vamos começar pelo Cuiabá, em que eu escolho o Wellington Silva. Que tem sido ali uma ilha técnica de habilidade nesse time do Cuiabá, que não vem bem. Então, vamos de Wellington Silva no Cuiabá. No Goiás, eu vou selecionar como indispensável o goleiro Tadeu, capitão do Esmeraldino. E que está pegando muita bola difícil, que vai contra o gol dele. Se não fosse ele, talvez o Goiás estivesse pior ainda nessa temporada. Então, se ele não jogar, pode crer que o Goiás vai tomar mais gols, tá? A gente passa agora para o Sudeste. A região que tem mais clubes representando na Série A são 12 clubes do Sudeste. Então, a gente vai começar por Minas para organizar aqui. E, no América, eu vou escolher o Benítez, tá? Meio de campo. Quando ele não joga, eu acho que o América perde muita criatividade ali no meio. No jogo da Sul-Americana, o América perdeu de virada. Mas o Benítez fez um gol e deu uma assistência. Então, para mim, ele é o cérebro do time do Coelho. No Cruzeiro, o Cabuloso, a Raposa, eu vou escolher o Bruno Rodrigues, atacante. Que, inclusive, está emprestado ao Cruzeiro pela Tombense. Mas me parece que o Cruzeiro já está ali se organizando para comprar o jogador. Deve mesmo, né? Vai comprar. Porque ele é o artilheiro do time nessa temporada. Tem 7 gols e 4 assistências em 19 jogos. São 11 participações em gols, diretas em gols, em 11 jogos. Bruno Rodrigues está jogando muito. Quando ele não joga, o time do Cruzeiro vai ter mais dificuldade de fazer gols, tá? No rival, o Galo, o Atlético Mineiro, eu estou muito na dúvida. Quem vocês escolheriam entre Hulk e Paulinho, hein? Complicado. Mas hoje eu vou escolher o Paulinho, com risco de queimar muito a minha língua. Mas acho que o Paulinho, quando o Paulinho não joga, o Galo perde aquela magia. Perde alguém que divide a responsabilidade com o Hulk. Então, hoje, o indispensável para mim do Galo é o Paulinho, tá? No Rio de Janeiro, passamos agora para o Rio de Janeiro, começando pelo líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que tem muitos jogadores em ótima fase. Mas a maioria deles tem um reserva que entra e tem dado conta do recado. Esse é, inclusive, um dos trunfos do Botafogo nesse início de campeonato. Está todo mundo mantendo o nível quando entra. Menos um jogador do time titular, na minha opinião, que não tem reserva. E esse jogador é o Tiquinho Soares. Para mim, ele é o jogador mais importante do Botafogo. Se esse cara não joga, o esquema do bota fica muito prejudicado. Não só pelos muitos gols que ele faz e muitas assistências que ele tem dado. Mas, principalmente, não principalmente, mas também pelo pivô que ele faz, que é muito sinistro. O cara segura muito a bola lá na frente. Ajuda o time do Botafogo a sair e se organizar ali na frente. É um jogador muito inteligente. Quando o Tiquinho não joga, vai dar ruim. No Vasco, eu vou escolher o Gabriel Peck. O Gabriel Peck, que é o moleque da base do Vasco. Tem sido ponto de luz ali do Vasco nesse início de campeonato. Que o Vasco está numa escuridão danada. Está indo muito mal o Vasco nesse início de campeonato. Era um campeonato horrível nesse princípio. Mas o Peck vem fazendo um bom campeonato brasileiro. E, sem ele, o Vasco teria mais dificuldade ainda de bater de frente com seus adversários. Então, o Peck é o mais importante do Vasco nesse momento. No Flamengo, eu não vou nem ter dúvidas que o jogador mais importante... E, talvez, até por isso que o Flamengo venha muito mal nessa temporada. Venha inconstante. Porque esse cara tem lutado muito contra as lesões nessa temporada. Não tem tido uma temporada regular ali. Ele fica fora, volta, fica fora, volta. Tem se lesionado muito. E, para mim, o cara indispensável do Flamengo é o Arrascaíta, uruguaio. Ele é um gênio. Ele é o que faz diferente. Ele que faz o diferente acontecer ali naquele ataque do Flamengo. Então, para mim, o Arrascaíta é o cara do Flamengo. No Fluminense, tá? Rival do Flamengo. Esse eu conheço muito bem, porque é o meu time de coração. Eu fico muito na dúvida em ter três nomes, tá? Ganso, Áries e Cano. Mas, hoje... Tem o André também, né? E o próprio Alexander que tá fora. Mas, enfim... Vamos focar nesses três. Eu acho que, hoje, o cara que não pode sair do time de jeito nenhum é o John Áries, tá bom? Apesar do Cano fazer 15 mil gols por jogo, eu acho que, sem o Áries, o time não andaria. Não tem reserva para o Áries. Também não tem para o Ganso, mas eu acho que o Áries dá uma dinâmica mais importante ao time. Inclusive, essa queda de produção do Fluminense atual, nas últimas semanas, vem junto com uma pequena queda de produção do Áries. Então, esse cara precisa voltar a jogar bola. E, quando ele não joga, é pior ainda. O Áries é o cara do Fluminense. A gente passa, agora, para o estado de São Paulo. Último dos estados, né? Mas, é o que tem mais representantes. São cinco na Série A. Vamos começar pelo Bragantino, que tem como principal jogador o Elinho. Ele é muito liso, cria muitas chances de gols para o Bragantino, faz gols, dá assistências. E esse posto de indispensável hoje é dele. Até porque o cara que não podia sair de jeito nenhum do Bragantino saiu, né? Que foi o Arthur, que foi para o Palmeiras. Então, agora, fica com o Elinho. Bora para o Palmeiras, que foi para onde o Arthur rumou. Mas, ali, ele não é o cara. Quem é o cara no Palmeiras, para mim, é o Dudu. Eu nem pisco aqui nessa escolha, porque, para mim, o Dudu produz... O que o Dudu produz para o Palmeiras é algo insano. Se você, palmeirense, tem uma visão diferente, por favor, escreva aí, que eu quero trocar essa ideia com você, tá? Quero entender qual jogador você acha que é o mais importante. O Santos, o peixe da vila, eu vou colocar como jogador indispensável o Marcos Leonardo. O moleque de 20 anos, que, inclusive, agora está desfalcando o Santos, está jogando o Mundial Sub-20, está se destacando lá também. É um dos artilheiros do Mundial Sub-20. Então, quando ele não joga, o Santos tem uma dificuldade muito grande. Mais ainda, né? Uma dificuldade mais ainda de produzir chances de gols e de fazer realmente os gols. Então, o Marcos Leonardo é o melhor jogador do Santos. Sem ele, o Santos perde muito. No Corinthians, agora, eu também nem pisco. Para mim, um jogador indispensável, justamente, é o jogador que está fora, né? Há alguns meses, por lesão. E, sem ele, o Corinthians não anda. Vira um time sem criatividade. Um time oco. Diminui demais o poder ofensivo do Corinthians. A organização ali. E eu estou falando do Renato Augusto, que nem jogou ainda nesse campeonato, mas deve voltar em breve. E faz muita, muita, muita falta para o Corinthians, tá? E, por último, no São Paulo. São Paulo, que encaixou muito bem com o Dorival Júnior. Um time que não perde há 11 jogos. Não perdeu ainda sob o comando do Dorival. Para mim, o pilar desse time ainda é o Caleri, tá? O cara já tem três gols e uma assistência no Brasileirão. Sem ele, o São Paulo teria muita dificuldade de fazer os gols, de armar as jogadas ofensivas, tá bom? Então, é o Caleri o indispensável do São Paulo. Esses são os jogadores indispensáveis dos times da Série A do Brasileirão. Se você discordar de algum, escreve aí nos comentários para a gente debater. Hoje tem a sequência da rodada do Brasileirão, só jogão. Se inscreve aqui no canal para que a gente resenhe cada vez mais sobre o nosso futebol. Deixe o seu like. Não esquece, é rapidinho. Rapidinho, já clicou aí no botão, deixou o like, me ajudou demais. Muito obrigado por ficar até esse momento do vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.